A economia do país cresceu 0,89% no segundo trimestre deste ano em relação aos três primeiros meses. A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central. Na comparação de junho com maio, o crescimento foi de 1,13%. O índice de atividade econômica do Banco Central é elaborado mensalmente e é considerado pelo mercado como uma prévia do PIB, o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas do país. O índice do Banco Central serve de base para investidores e empresas adotarem medidas de curto prazo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulga no próximo dia 30 o resultado do PIB do segundo trimestre. De Brasília, Carolina Becker. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística